No mano a mano, Jorge e... Olha o passe pro Jadson, virou pro meio, ela passa nas costas do Wagner. Do Felipe, no bate-rebate, opa, travado, caiu, o Wagner abrindo os braços, o Tite também se desespera, não marcou nada, o Wilton Pereira Sampaio, o jogo seguiu. Malcom, olha o Wagner, agora vai, bateu, tabado, é do Corinthians, martelou, martelou, e finalmente conseguiu.